Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, junto com a minha namorada mais uma vez no Brasil, New Life. Fala aí amor. Olá! E hoje pessoal o vídeo é especial porque a gente quer fazer um convite para vocês, tá? Não vai ser então um vídeo de gameplay, vai ser só um convitezinho que a gente vai fazer para vocês. Mas esse convite aqui vale muito para nós, tá? De coração mesmo. A gente queria convidar cada um de vocês aí, patriarcas, para participar do nosso casamento aqui no jogo, né amor? Isso aí! E quando é que vai ser o nosso casamento amor? Dia 9 e 8, quando a gente faz o nosso mês de namoro. Vai ser dia 9 do sétimo, em julho agora? Ah, desculpa! Dia 9 e 8 a gente faz um ano! Então pessoal, nessa próxima... vai ser que dia é terça eu acho, quarta? Quarta, quarta. Quarta, né? Então nessa próxima quarta-feira pessoal, dia 9 do sétimo de 2014, eu e minha namorada vamos se casar aqui no Brasil New Life, tá? Nessa igreja aqui. Eu vou mostrar para vocês a localização exata da igreja no mapa, tá? Fica bem aqui em Las Venturas, vou até deixar um pouco mais longe aqui para vocês poderem se localizar melhor. A igreja fica bem aqui, tá? E o casamento vai ocorrer, acho que lá pelas 4 horas da tarde da vida real, beleza? Né amor? Acho que é uma hora bom, né? É, é bom. E também tem que ver aquela história dos padrinhos, né? Ah, é. A gente vai escolher então os primeiros que chegar aqui para ser nossos padrinhos. Bárbara, meu Deus! Os primeiros patriarcas que chegar aqui a gente vai escolher então para ser nossos padrinhos, porque para poder casar aqui no servidor tem que ter padrinho, né? Vamos entrar então rapidinho lá na igreja, vamos mostrar para o pessoal do interior da igreja? Vamos, vamos. Vamos lá? A gente vai se casar com essas duas skins aqui, pessoal, então vocês vão reconhecer a gente de cara quando vocês verem a gente na quarta-feira, tá? Entrem, tipo, às três e meia e venham aqui até às quatro, tá? Porque, tipo, o casamento vai começar pelas quatro e quinze, mas estejam aqui dentro já da igreja às quatro horas. Olha que bonito que é essa igreja, cara. Esse interior aqui é muito foda, né amor? Muito, muito, tá? Daí eu vou até aqui no altar esperando o mozão chegar. Só que... Mas aqui? Hã? É, a gente chega assim, vem caminhando devagarinho e tal. Hã? Ó, esse aqui é um ensaio para o casório. Segura o Altman aí e depois o W. Tu vai caminhando. Ó. Viu? Ué, o que que é isso? Acharam o jogo de ontem no Brasil que foi bom? Ó, uma votação ali, ó. Eu acho que foi bom sim, mano. Pena que o Neymar se quebrou todo, né amor? Pois é. Então, voltando ao assunto do casamento, pessoal. O casamento vai ser uma coisa muito simples, tá? Porque a gente é humilde. A gente não tem condições para bancar um baita de um casamento. Então, a gente está pensando se vai ter uma festinha depois ainda. Isso a gente resolve no dia mesmo. Né amor? Isso aí, isso aí. Então, é isso aí, Patricada. Espero que todos vocês compareçam aí ao casamento, no meio do mozão. Isso aí, gente. Compareçam para ser padrinhos e também para assistir o nosso casamento. Lembrando que o casamento vai ser gravado em vídeo. Então, eu vou postar aí no canal. Para quem quiser aparecer, então, aí no vídeo. E essa é a chance de vocês aparecerem. Então, é isso. Esperamos a presença de vocês. Um grande abraço. E o IP do server fica na descrição. É isso aí. Então, tá, pessoal. Um grande abraço e... Fomos! Fomos!